Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 288 da nossa leitura da Palavra, nós vamos ler os capítulos 13 ao 15 do livro de Mateus. Vamos à leitura? Capítulo 13 A Parábola do Semeador Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus usava parábolas Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías, Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A explicação da parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo, e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra, e a compreende. Este frutifica, e produz a cem, a sessenta, e a trinta por um. A parábola do joio. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. E quando as plantas cresceram, e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu, Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, Ajuntem primeiro o joio, e amarrem-no em feixes para ser queimado, Mas recolham o trigo no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, Que um homem pegou e plantou no seu campo. Este grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, Mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, E chega a ser uma árvore, De modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. A parábola do fermento Jesus lhes contou ainda outra parábola, O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, E misturou em três medidas de farinha, Até ficar tudo levedado. O uso das parábolas Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, E sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta, Abrirei a minha boca em parábolas, Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram, Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu, O que semeia a boa semente é o filho do homem, O campo é o mundo, A boa semente são os filhos do reino, O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, A colheita é o fim dos tempos, E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, Assim será no fim dos tempos. O filho do homem mandará os seus anjos, Que a juntarão do seu reino, Todos os que servem de pedra de tropeço, E os que praticam o mal, E os lançarão na fornalha acesa, Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, Que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola O reino dos céus é também semelhante a um homem, Que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, Ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. A parábola da rede O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, Que foi lançada ao mar, E apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, Os pescadores a arrastaram para a praia, E assentados escolheram os bons para os cestos, E jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, Separarão os maus dentre os justos, E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Então Jesus perguntou, Vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam, sim. Então Jesus lhes disse, Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus, É semelhante a um pai de família, Que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, Retirou-se dali, E chegando a sua terra, Ensinava-os na sinagoga, De modo que se maravilhavam e diziam, De onde lhe vem essa sabedoria, E esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, Nenhum profeta é desprezado, A não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, Por causa da incredulidade deles. Capítulo 14 A morte de João Batista Por aquele tempo, O tetrarca Herodes Soube da fama de Jesus E disse aos que o serviam, Este é João Batista, Ele ressuscitou dos mortos, E por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, Havendo prendido João, O amarrou e pôs na prisão, Por causa de Herodias, Mulher do seu irmão Felipe. Pois João lhe dizia, Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, Tinha medo do povo, Porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, A filha de Herodias dançou diante de todos, E agradou a Herodes. Este prometeu com juramento Dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, Disse, Dê-me aqui num prato A cabeça de João Batista. O rei ficou triste, Mas por causa do juramento, E dos que estavam com ele à mesa, Ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, Deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato, E dada à jovem, Que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, Levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, Retirou-se dali num barco, Para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, As multidões vieram das cidades, Seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, Compadeceu-se dela, E curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, Para que, indo pelas aldeias, Comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam, Não temos aqui, Senão cinco pães e dois peixes. Então Jesus disse, Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, Pegando os cinco pães e os dois peixes, Erguendo os olhos para o céu, Os abençoou. Depois, tendo partido os pães, Deus aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, E ainda recolheram doze cestos, Cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de cinco mil homens, Além de mulheres e crianças. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, E fossem adiante dele para o outro lado, Enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, Ele subiu ao monte, Afim de orar sozinho. Ao cair da tarde, Lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, A uma boa distância da terra, Açoitado pelas ondas, Porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, Andando sobre o mar. Os discípulos, porém, Vendo-o andar sobre o mar, Ficaram apavorados e disseram, É um fantasma. E tomados de medo, Gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, Não tenham medo. Então Pedro disse, Se é o Senhor mesmo, Mande que eu vá até aí, Andando sobre as águas. Jesus disse, Venha. E Pedro, descendo do barco, Andou sobre as águas, E foi até Jesus. Reparando, porém, Na força do vento, Teve medo. E começando a afundar, Gritou, Salve-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, O segurou e disse, Homem de pequena fé, Por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, O vento cessou. E os que estavam no barco, O adoraram, Dizendo, Verdadeiramente, O Senhor é o Filho de Deus. Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, Chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra O reconheceram, Mandaram avisar, Em todos aqueles arredores, Ele trouxeram todos os enfermos. E pediam-lhe que, Ao menos, Pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela, Ficavam curados. Capítulo 15 Jesus e a tradição dos anciãos. Então, Alguns fariseus e escribas, Vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram, Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, Jesus, porém, Lhes respondeu, Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse, Honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou a sua mãe, A ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, Esse não precisará mais honrar aos seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse, Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu, Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus. São cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então, Pedro disse a Jesus, Explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. A mulher cananeia Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram, Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Jesus respondeu, Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse, É verdade, Senhor, Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer! E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Jesus cura muitos enfermos. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos, e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam, e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. A segunda multiplicação de pães e peixes. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse, Tenho compaixão dessa gente, porque já faz três dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram, Onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães vocês têm? Eles responderam, Sete pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, pegou os sete pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e o dos pedaços que sobraram, recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.